Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo do DiegCM e hoje vamos trazer mais um vídeo para vocês aqui, um vlog falando sobre motocicleta, ou melhor, falando sobre viagem de moto. Se você chegou agora e não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever, ativar o sininho da notificação, ficar ligado aqui com a gente, para pegar aquelas dicas do DiegCM e também participar, compartilhar sua experiência com a gente aqui no canal. Lembrando sempre que os temas dos vídeos aqui são sempre sugeridos por inscritos, a gente troca aquela ideia aí tanto nos comentários do YouTube, quanto também do Facebook e Instagram. Lembrando sempre, todos estão aqui na descrição do vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje é para a gente estar trocando aquela ideia, falando sobre viajar de moto para locais turísticos que são considerável caros, mas sem gastar muito. Então hoje, pega essa dica do DiegCM aqui, que você vai viajar para vários locais top aí, gastando pouco. Quando eu falo em viajar, pessoal, para locais top aí, locais caros, geralmente a gente, quando a gente planeja uma viagem, a gente sempre olha o custo que a gente vai ter com restaurante, com hospedagem e tal. Quando eu falo de viajar para esses locais, não quer dizer que a gente vai viajar especificamente acampando em posto e tal. Não, não que isso seja, do meu ponto de vista, não que seja errado também. Se você é um aventureiro e gosta de fazer essas coisas, ok, maravilha, você vai para qualquer lugar, você acampa, você vai gastar bem menos. Mas eu tenho um seguinte costume comigo, pessoal, eu sempre planejo viajar para locais, porque assim, quando eu estou falando de viajar, não estou falando de expedições, onde a pessoa vai ficar 50, 60 dias ou 30 dias, 20 dias na estrada viajando. Eu estou falando de ir visitar locais turísticos. Então, quando você vai para esses lugares, se você estiver só passando, vai ficar uma noite só e tal, então ali dá para fazer um esquema, dá para pegar um, aquele esquema lá de quarto, que eu não lembro o nome agora, que você pega um quarto pequenininho lá e tem umas que é até coletivo, você gasta bem menos. Então, e essa é uma opção também que você tem para não gastar muito. Mas se você viaja para uma cidade, um local muito conhecido, muito badalado, local turístico, então geralmente o custo de hospedagem vai ser caro. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Então pode ser que você não encontre um preço atrativo aí para hospedagem. E no meu ponto de vista, no meu macete aí, na minha dica que eu viajo, que eu faço quando eu viajo, eu faço um pouco diferente. Quando eu estou viajando, quando eu estou viajando para esses locais, para essas cidades turísticas, o que eu faço, pessoal? Vou te dar um exemplo básico para vocês. Quem aqui mora no interior de São Paulo sabe que a cidade de Campos do Jordão é uma cidade muito bonita. É uma cidade muito bonita e ela tem várias atrações de inverno, é legal, é pequenininha, é um pedaço da Suíça no Brasil, mas é legal, é divertido viajar para lá. Só que se você vai na alta temporada do inverno, pessoal, é caríssimo para ir para lá, é caríssimo. Hospedagem principalmente. Mas se você tiver afim de ir, ficar uns dois, três dias lá e não tiver muito afim de gastar, pessoal, não tiver muito afim de gastar, uma dica que eu falo é... Aí entra a dica que eu sempre... que é a prática que eu uso. Sabe o que eu faço? Eu hospedo em cidades vizinhas, só que bem próximas. Bem próximas mesmo, tipo coisa de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Por quê? É como se fosse um exemplo aqui na cidade de Campinas, eu tivesse... eu vou hospedar no centro da cidade, o hotel é bem mais caro, ou eu vou pegar uma pousada mais afastada do centro, porque eu vou pagar bem menos. Então, o esquema da cidade turística funciona mais ou menos essa mesma coisa. Se você vai para aquele lugar onde está a atração turística, o que faz o boom do lugar, você vai pagar mais caro. Mas se você afasta um pouquinho e você tem um meio de locomoção para você ficar na cidade, curtir até a hora que você quiser e depois só pegar o seu carro, sua moto... Ih, se falta moto, vale para carro também, pessoal. Qualquer tipo de condução própria. Você fica ali curtindo e depois você se locomove para a sua cidade onde está a sua pousada, o seu canto de repouso. Então, é uma técnica que eu uso para visitar locais turísticos afamados. Onde eu apliquei essa técnica também, pessoal, foi quando eu fui para o Balneário Camboriú. Eu fui para o Balneário Camboriú em um carnaval com a minha esposa, era aniversário dela, eu falei, vai para conhecer o Balneário Camboriú. Eu não tinha mais hotel na cidade, a gente não conseguia reservar hotel e estava muito caro. As reservas que tinham disponíveis custavam 800 mil reais a diária. E cá para nós, eu sou um mero trabalhador assalariado e está totalmente fora de cogitação. Naquela época, principalmente, há dois anos atrás, pagar 3 mil reais praticamente em uma hospedagem no final de semana, para mim, com certeza, naquela época faria falta. Não estava no meu orçamento. E aí, o que eu fiz? Procurei um hotel em Itajaí. Itajaí fica 6 quilômetros de Balneário Camboriú. Ou seja, eu hospedei em Balneário Camboriú, os três dias que eu fiquei lá. Eu hospedei em Itajaí, os três dias que eu fiquei lá, mas rodei toda aquela região ali. Fui para o Balneário Camboriú, praia, curtimos, conhecemos a cidade e tal, mas voltava para Itajaí e dormia em Itajaí. Então, esse é um esquema prático para você viajar para esses locais mais badalados e gastando um pouco menos. Lógico, pessoal, que vai ter cidade que você não vai conseguir aplicar essa técnica aí. Você não vai conseguir aplicar esse macete aí, porque são cidades um pouco mais isoladas ou aquelas cidades que englobam todo o boom turístico ali. Um exemplo simples também é lá perto de Balneário Camboriú, em Itajaí, mas já tem a cidade de Penha, que é onde fica o Beto Carreiro Show, ou seja, Beto Carreiro Gold. Já é um pouco mais elevado também o preço de hotel. Por quê? Porque tem uma atração turística muito forte na cidade, que é o parque. Então, você tem que analisar esses quesitos aí. Mas, se a pessoa não quiser pagar um hotel caro em Penha, ele pode ficar em Itajaí. Nada impede. Ainda economiza uma grana. Então, pessoal, lembrando, se você tem condições de pagar, ficar à vontade para gastar, essa dica não serve para você. Mas essa dica serve para a galera que viaja com a grana um pouco mais curta e que quer, mesmo assim, não deixar de viajar. E eu falo, pessoal, a minha dica é sempre. Você pode viajar sempre. Basta você saber e ir de acordo com a sua condição. Se você pode luxar, você luxa. Se você não pode, usa o básico necessário e curta a sua viagem. O importante é viajar sempre, beleza? Então, fica essa dica para vocês aí, que é uma técnica que eu uso também e funciona muito bem. E assim a gente viaja, roda muito por aí, viaja para vários e vários lugares, gastando um pouco menos, né? Ainda mais agora com esse preço da combustível horrível igual está. Quanto mais a gente economizar, melhor, né? Beleza? Curtiu essa dica? Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aí também, de alguns macetes que vocês usam também para economizar dinheiro na viagem, beleza? Tamo junto. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!